Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Espero que esse simpa que é novo no canal tá chegando agora. Sejam muito bem-vindos. Pra quem não sabe, esse é um canal de resenha, críticas e opiniões. Gente, vamos falar aí, né, sobre o Kleberson, canal reforma aqui, e a Andrea Xavier, a crente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, resenha, opiniões, críticas, inscreva-se no canal, deixe seu like e comenta. Bom, gente, a Andrea, né, fez uma retratação aí, aonde ela disse, né, que não falou nada daquilo lá que o povo tava falando, que o povo tava mentindo, né, usando até o vídeo dela lá pra mentir e coisa e tal, né, que ela não tinha falado nada daquilo. Até convidou as pessoas pra ir novamente lá no primeiro vídeo que ela fez e assistir o vídeo direitinho. O que que eu posso dizer disso? Ficou feio, Andrea? Ficou feio. Ah, ficou. Porque é o seguinte, ela falou, gente, a Andrea, que o Antônio, né, que lá no primeiro vídeo, ela nem tinha citado o nome dele. Já nesse que ela fez a retratação, ela já falou o nome do neto do seu Pedro, né, Antônio, né? Ela falou que ele ia abrir um canal para pedir ajuda, ajuda, pra chegar até seu Pedro. Pedro. Vocês estão entendendo, né? Ela falou, aí ela já mudou a conversa, já mudou o rumo da conversa, né? Aí, ela pegou lá no vídeo de retratação, ela falou assim, ó, que não tem culpa das pessoas terem uma certa confiança nela. Ela falou, bom, eu depois disso daí, eu já não teria. Eu não teria, não, né? Aí, ela falou o quê, gente? Olha, que o Antônio, né, é... lá no primeiro vídeo, que ele ia abrir o canal para ir atrás do... para conseguir, né, dinheiro, arrecadar fundos, é... até onde eu sei, quem abre canal, não começa a ganhar de imediato, a não ser que as pessoas, né, injeta dinheiro, porque pelo YouTube mesmo, o Adicense, não, não é imediato. Tem que completar lá aquela meta de mil inscritos, quatro mil horas, para depois gerar monetização, o que não seria o caso do neto, né? E aí, ela falou que... que ele ia abrir o canal para arrecadar fundos para conseguir chegar até a Serra Talhada, né? E falou também que chegando em Serra Talhada, ele ia ficar num hotel, pois ele não tem parentes e ele não confia. Presta atenção! Ele não confia e não podia ficar na casa de seu Pedro. Ou seja, o neto não confiava no seu Pedro, não poderia ficar na casa dele, né, e... por segurança. Palavras da Andréia, né? E falou também, né, que o neto queria chegar até eles para esclarecer tudo, né, tudo. E que as pessoas não têm noção do que a família passou nas mãos do seu Pedro, gente. Em outras palavras, foi isso. Que a família, né, no caso aí, a... A avó, né, do Antônio, sofreu muito na mão do seu Pedro, e tanto que ela não quis saber de armar outro marido na vida. Só ficou pelo seu Pedro mesmo, né? E aí ela pegou, gente, e falou assim, que não falou nada disso, como que não? Como que não? Tá lá no vídeo, como que não falou, né? Aí quer dizer, quando o Cleberson abriu, né, o vídeo junto com o seu Pedro, e falou que o rapaz pagasse só a passagem que podia ir, que lá o Cleberson bancava tudo, o hotel armava tudo para o rapaz ficar, né, todas as despesas. Aí o rapaz achou o telefone do Cleberson, já não quer mais abrir canal, e já não quer mais abrir canal, só que o número de telefone do Cleberson não tá funcionando, e ela mesma testou e não deu certo. Gente, vou falar um negócio pra vocês. Essa história tá mal contada, mal contada. Pra mim, tem algo errado aí que não está certo, tá? Essa Andréia, não sei por que, Cargas d'águas mudou a história dela, o que ela falou, porque é nítido se vocês pegarem... Eu não assisti todos os vídeos não, tá, gente? Eu não assisti todos, não. Eu assisti esse que ela falou, né, que o neto do seu Pedro queria chegar até ele, e esse que ela deu esclarecimento para o canal Reforma aqui. E não gostei do que eu vi, não gostei, tá? Eu vi ali uma pessoa que não sustenta o que fala, não sustenta. Pois ela mudou a versão, ela mudou a forma de falar, é... Parece até que a mulher sofre de amnésia, né? Agora, que eu gostei do Cleberson ter falado isso, eu gostei, né? Ele foi pontual. Agora, que levanta outras anteninhas aí, né? Borboletas voando, isso levanta. Mas, enfim, a gente nunca sabe tudo, somente aquilo que está no vídeo. Então, eu estou indo pelo vídeo, tanto do Cleberson como o da Andréia Xavier, né? E eu estou me baseando nisso daí. Após isso daí, acontecendo outras coisas, aí a gente vai se baseando pelos vídeos. Mas, que ficou feio para a Andréia? Ficou. Ficou muito feio, né? Porque ali, se o rapaz iria abrir o canal para esclarecer tudo, ou melhor dizendo, iria abrir o canal para chegar até seu Pedro, para pedir verba, né? Porque, no caso, ele ia pedir, né? Um rapaz de 32 anos. A Andréia até falou que ele tem uma filha que está com a perna, pé quebrada, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu vi muita balela nisso daí. Muita balela. Eu vou ficar de olho nessa história. É isso aí, meu povo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.